O movimento Janeiro Branco chega à décima edição em 2023. Várias instituições realizam campanhas para conscientizar sobre a importância da saúde mental em cidades do leste de Minas. Em Governador Valadares, a realidade não é diferente. O tema de 2023 é a vida pede equilíbrio. O objetivo do Janeiro Branco é chamar a atenção de pessoas e organizações sobre as necessidades relacionadas à saúde mental. Por isso, especialistas deixam o alerta. O Janeiro Branco é um movimento nacional que tem como objetivo trazer a conscientização da necessidade do cuidado com a saúde mental. Esse movimento já ocorre há 10 anos. A gente aderiu a ele há 7 anos. Todos os anos, a empresa busca promover ações para divulgar, para fazer parte desse movimento nacional em relação ao cuidado com a saúde mental dos indivíduos. Segundo Laura, o mês propõe dialogar sobre os principais cuidados com a saúde mental. A profissional explica que ainda existem muitas pessoas que não procuram ajuda. As razões podem estar associadas ao medo ou preconceito. Quando as minhas alternativas, elas se tornam vazias, quando eu já não consigo, com as minhas próprias estratégias, resolver as minhas dificuldades, procuro na minha rede de apoio e também não encontro soluções ou formas de amenizar aquilo, então é chegada a hora de procurar um profissional que vai ter conhecimento técnico, científico, para ensinar estratégias para lidar com aquelas dificuldades. De acordo com um estudo realizado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental. 14% correspondem a adolescentes. O estudo ainda indicou que os transtornos foram acarretados pela pandemia do novo coronavírus, preconceito e alguns fatores relacionados à psiquiatria. Nós, da psiquiatria, estamos vendo o paciente de pós-Covid como um paciente pós-traumático. Alguns que nos procuram, certo? Porque tem pacientes pós-Covid que ficaram realmente muito impactados com a pandemia, até porque todo o ambiente pandêmico, se você pegar um paciente ansioso, que ele teme o futuro, que ele pensa muito no futuro, tudo que desestabiliza essa questão de futuro influi muito na estabilização dele. Então, eu digo que não só os pacientes que já estavam em tratamento, houve uma desestabilização na época, e agora ainda mais pós-Covid, mas outro dado importante também é que cada dia saem novas pesquisas, novos estudos que indicam realmente que vários pacientes pós o quadro de Covid, eles desenvolveram realmente algum quadro na saúde mental ou até na questão da neurologia. Com os reflexos da pandemia e outros fatores, a saúde mental de muitas pessoas ficou prejudicada, mas a procura por apoio psicológico aumentou. A gente está vivenciando um momento do boom da procura pelo atendimento psicológico, pelo atendimento psiquiátrico, porque as pessoas estão retomando as suas vidas, as suas rotinas de uma forma parecida com aquela que era antes da pandemia, e agora isso fez com que todo mundo que estava em casa, fechadinho, buscando cuidar da saúde física, agora está trazendo as mazelas emocionais que ficaram aí como uma sequela dessa pandemia. Então, tem aumentado drasticamente a procura por atendimento em casos de ansiedade, depressão, outros transtornos de humor, crianças com atrasos no desenvolvimento, com demandas comportamentais. E para conscientizar sobre a importância da campanha, uma ação será realizada na próxima sexta-feira, dia 27, em Governador Valadares. O evento será na Praça Júlio Soares, no bairro Ilha dos Araújos, a partir das 7h30 da manhã. Neste ano de 2023, a gente optou por fazer um movimento maior que acontecerá lá na Praça Júlio Soares, na ilha, trazendo, buscando proporcionar esse bem-estar e conscientização para a população como um todo. Então, será um movimento onde a gente vai fazer caminhada, vai ter alongamento, orientação profissional, aplicação de escala de estresse, porque a gente entende que cuidar da saúde mental, ela é fundamental.